Nós estamos estudando esse livro, hoje nós vamos estudar o capítulo 9, que fala sobre o trabalho missionário, o grito de guerra do prazer cristão. O tema desse livro é o prazer do cristão, a ideia de que Deus nos criou para si mesmo. E ao estarmos em Deus, nós experimentamos o verdadeiro prazer da vida. E ao elaborar esse livro, o autor fala assim, mas muita gente vai dizer, mas e os missionários, os que vão trabalhar em lugares distantes, difíceis, não é uma vida sofrida? Como é que pode dizer que o cristão tem que buscar o prazer? Como é que a gente vai fazer a obra missionária se a gente está buscando o prazer espiritual? E é exatamente isso que ele vai provar nesse capítulo, que os missionários mais santos, os que mais sofreram por causa de Cristo, os que mais padeceram perseguições por causa do Evangelho, foram exatamente os que tiveram a maior alegria em fazer isso. Ou seja, missionário verdadeiro que sofre pela causa de Cristo, ele não vai reclamando, ele não vai murmurando, ele não vai falando pra Deus, Senhor, olha o que eu estou passando por causa de Ti. Ele não tem essa atitude, ele tem aquela atitude dos apóstolos. Graças te damos, Senhor, porque o Senhor nos considerou dignos de sofrer por causa do Teu nome. Então o trabalho missionário, ele vai escrever nesse capítulo aqui, é um trabalho que deve ser feito também e é feito com alegria e tendo resultado a alegria do fruto da obra missionária. Então todos os que trabalham na causa de Deus, que trabalharam, que deram a vida, o sangue, que sofreram, padeceram. Nesse capítulo há muitos testemunhos de grandes missionários que sofreram muito por causa do Evangelho. Mas você sempre vai ver eles falando, eu fiz isso com alegria, eu fiz isso com regozijo no coração. Então essa é a ideia central do livro. Eu vou dividir esse estudo aqui nessas duas partes. A primeira parte falando da necessidade da obra missionária, das missões. E a segunda parte, como o prazer cristão se manifesta na vida desses grandes missionários que servem para nós de testemunho, de edificação impressionante para as nossas vidas. Então eu quero que você abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, verso 19 em diante. Diz assim, Romanos capítulo 15, verso 19. Por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunvizianças até o ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo, Esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio, antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. Essa foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos, mas agora, não tendo já campo de atividade nessas regiões, e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco, e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. Amém. O que Paulo está dizendo aqui? Ele já deve estar aqui, não se sabe ao certo a idade de Paulo, mas alguns acham que deve ter de 40 a 50 e poucos anos. Ele diz, olha, na minha região aqui, de Jerusalém, até a cidade aqui, já está tudo evangelizado. Quer dizer, na realidade não está evangelizado, tem muita gente para evangelizar, tem muitas pessoas. Mas a missão que Paulo tem, é a missão, como ele diz aqui, de pregar onde não há o testemunho de Jesus, onde não se ouviu falar ainda de Cristo. Essa é a missão dele, é de ir no lugar onde ainda não há conhecimento de Cristo. E ele diz aqui para a igreja de Roma, olha, eu estou querendo ir para a Espanha, mas antes eu vou passar a ir em Roma, desfrutar a companhia de vocês e eu quero a ajuda de vocês para vocês me enviarem para a Espanha. Ninguém sabe ao certo se Paulo conseguiu ir para a Espanha. Provavelmente ele morreu em Roma. Alguns outros acham que ele conseguiu ir, depois voltou e foi preso e morreu em Roma. Não se sabe se ele chegou a ir na Espanha, mas o interessante é que ele tem esse projeto, esse plano, esse propósito de ir até a Espanha. Ele diz, olha, aqui nessa região, Jerusalém, até as regiões aqui da Ásia, onde eu já passei, não há mais campo de trabalho para mim. O que é isso? É o que o autor do livro chama de missões de vanguarda. Ele quer ir pregar, ele quer ir onde o nome de Jesus não é conhecido, onde o Evangelho não chegou, onde ele já passou, há muita gente para ser evangelizada, mas é uma diferença entre a evangelização e esse trabalho missionário de vanguarda. Existem duas explicações para a palavra apóstolo, duas definições do que é um apóstolo. Primeira definição, a definição técnica do ato dos apóstolos é, apóstolo é aquele que foi testemunha ocular de Jesus. Apóstolo é aquele que viu Jesus, que andou com Jesus. Com exceção dos doze, só o apóstolo Paulo depois recebeu a revelação e é chamado de apóstolo. Então, nesse sentido técnico, o apóstolo é isso. Mas existe outra definição do Novo Testamento para apóstolo. É o dom de apóstolo. O que é o dom do apóstolo? O dom do apóstolo é aquele que tem o chamado de Deus para pregar o Evangelho em um lugar, uma região, onde ninguém ouviu falar de Jesus. Normalmente, aquela pessoa que desbrava, que chega ali e ninguém conhecia o Evangelho, essa pessoa que tem esse chamado, ele é o dom de apóstolo. Ele tem o dom de apóstolo, de começar o Evangelho, a igreja, num lugar onde ninguém conhecia. Então, essas são as duas definições para apóstolo, que às vezes ela é usada por muitos historiadores e o próprio Novo Testamento dá suporte para isso. Então, Paulo, ele era apóstolo nos dois sentidos. Ele tinha visto Jesus e ele tinha o dom de começar, de pregar onde ninguém jamais tinha ouvido falar de Jesus. Essa é a missão, essa é a obra missionária de vanguarda, que vai desbravando, que vai abrindo, que vai alcançando. E aí, eu quero que se abra um texto bíblico, em Mateus 24, verso 14. Mateus 24, 14. Veja o que Jesus falou. Mateus 24, 14. Diz assim. E será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então, virá o fim. E será pregado este Evangelho por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então, virá o fim. Veja bem, se Jesus tivesse falado assim, e será pregado o Evangelho a todos os países, a gente poderia dizer, então, pode voltar. Pode voltar. Porque o Evangelho já foi pregado a todos os países. Mas Jesus falou a todas as nações. E essa palavra nações é uma palavra que designa esse propósito de Deus. Deus quer que o Evangelho seja conhecido em cada nações. O que são nações e o que são países? Países é uma delimitação geográfica, comandada por um poder político, econômico. Isso é um país. Nações é uma etnia. É um grupo cultural que tem a mesma história, o mesmo idioma. Isso é uma nação. No Brasil, nós temos um país e mais de 200 nações dentro do Brasil. As nações indígenas são nações. Cada um tem uma cultura, uma etnia. E Jesus falou, o Evangelho tem que ser pregado a cada etnia, a cada nação, não a cada país. Então, os estudiosos, existem os centros missiológicos do mundo, que eles detectaram 12 mil povos, ou nações no mundo. Países têm em torno de 200, tinha 195, agora a semana criou mais um país novo no Sudão, o Sudão do Sul, então um país novo. Sempre, às vezes, surge algum país novo. Mas povos, nações, há mais de 12 mil. Até algum tempo atrás, as estatísticas diziam que 10 mil povos já tinham testemunho do Evangelho. Aí, depois de uns anos para cá, chegou-se a 11 mil povos. 11 mil povos a testemunho do Evangelho. Testemunho do Evangelho é, tem uma igreja lá, tem a Bíblia ou parte da Bíblia traduzidas para a língua deles, e agora eles dizem que há mais ou menos mil povos não alcançados. Mil nações que não há nenhuma igreja e nenhuma parte da Bíblia traduzida no seu idioma. Agora, o problema é que esses mil povos são os mais difíceis e resistentes da história. Esses mil povos são também a grande maioria da população que está localizado, de acordo com os estudiosos, no que eles chamam de janela 1040, que é a parte do globo mundial da latitude 10 com a latitude 40, que forma um quadrado no mapa, que naquele quadrado ali estão os povos mais fechados, resistentes e difíceis à evangelização. São onde estão os povos do Oriente Médio, alguns da África e alguns da Ásia. São ali os que pegam a parte da Índia, da China, alguns do norte da África e o Oriente Médio. Esses povos, alguns deles, não têm nenhum versículo traduzido, não têm uma igreja cristã ali, ou seja, se uma pessoa lá, em alguns lugares do mundo, como está acontecendo, uma pessoa tem um sonho com Jesus, ela fala assim, eu quero conhecer esse Jesus. Ele não vai ter nenhum versículo, ele não vai ter nenhuma igreja, nenhum pastor, porque não há. Então o desafio é levar o Evangelho a todas as nações. A todas as nações. É uma necessidade. E de acordo com o Atos 4, 12, não há salvação em nenhum outro nome, senão no nome de Jesus. Então esse é o desafio que Jesus colocou. O Evangelho tem que ir a todas as nações. Aqui no Brasil, nós temos três grandes desafios missionários. Três grandes fronteiras missionárias que precisam ser desbravadas. Que são cidades e povos que têm menos de 1% de testemunho evangélico. Primeiro, os três são. O Extremo Sul, Rio Grande do Sul, é o estado que tem talvez a menor porcentagem real de evangélicos, de cristãos evangélicos. Há, às vezes, de acordo com o IBGE, um número na estatística de cristãos por causa da imigração luterana. Existem igrejas luteranas, existe uma igreja famosa no Rio Grande do Sul que no hall dela conta 6 mil membros. Mas no culto tem 15 pessoas. Porque todo mundo lá diz que é luterana, é como se fosse católico. Mas não frequenta, não dá testemunho. E no Rio Grande do Sul não é raro você encontrar pessoas que são... Um pastor amigo meu conheceu um cara que era pai de santo, ele falou que era luterano antes, mas me converti, agora eu sou da Umbanda, que eu achei a Umbanda mais bonita. Então não é raro você encontrar pessoas assim, é o grande número de espiritismo. No Rio Grande do Sul há mais centros de macumba, de espiritismo do que na Bahia, muito mais. É a grande força, é no Rio Grande do Sul que é o estado menos evangelizado e mais resistente à evangelização. A outra fronteira aqui no Brasil é o sertão nordestino, de cidades pequenas que não há igrejas evangélicas, cidades menores. Nas capitais você tem grandes igrejas, mas no interior você não tem igrejas evangélicas lá. Não tem, às vezes nem em católicas tem, às vezes não tem nem em padre, para as paróquias. Em muitas cidades do sertão nordestino, da Paraíba, de Pernambuco, do Ceará, muito pouco. E a terceira fronteira são as nações indígenas e os ribeirinhos da Amazônia. Das mais de 200 nações indígenas no Brasil, ou povos indígenas, você tinha há pouco tempo atrás, você tinha 112, 115, que tinham traduções da Bíblia, ou porções, versículos e presença de missionários. Agora tem aumentado, tem feito um esforço para isso. Nessas três grandes fronteiras de missões do nosso país. Porque o que acontece? A gente chega para uma cidade como essa, a cidade de Botucatu, é uma cidade evangelizada. Ou seja, aqui já acabou o trabalho missionário. Porque aqui você tem as igrejas, você tem os cristãos. Aqui é o trabalho evangelístico, mas não o trabalho missionário. Porque aqui já tem igrejas para evangelizar. Agora você tem que ir naqueles povos onde não há nenhuma igreja. Como diz Paulo, precisa ter cristãos ali, precisa ter uma Bíblia ali, precisa ter gente para evangelizar. Então as três fronteiras no Brasil são essas que há um esforço agora das igrejas. A nossa igreja tem feito um projeto em parceria com outras igrejas da Holanda, por exemplo, há alguns anos atrás, dez anos atrás, fez uma grande aliança para plantar igrejas no Rio Grande do Sul. E o duro que está difícil. Está difícil da igreja lá pegar, da igreja progredir. Tem um pastor amigo meu que eu nunca vi um evangelista como ele. É um dos melhores que eu conheço. O mais sensacional, ele ficou anos em Porto Alegre, batalhando numa igreja, saiu de lá com um grupo, uma igreja pequena. Eu fiquei assim, admirado. Eu pensei, ele vai chegar, a igreja vai... Há uma resistência muito grande nesses lugares. Há também um esforço da nossa igreja com outras agências para alcançar as tribos indígenas. Há trabalhos hoje feitos para até detectar, alcançar, conhecer povos intocados na Amazônia. Povos que não têm contato com o homem branco. De descobri-los para evangelizá-los também. E também há um movimento para alcançar o sertão nordestino. Porque ao fazer isso, aí nós vamos poder dizer que o Brasil está evangelizado. Que o Brasil está evangelizado. e aí aos outros povos, às outras nações. Esse é o desafio para nós. Eu quero que você abra mais um texto na sua Bíblia, em Atos, que é um texto muito conhecido. Atos, capítulo 1, verso 8. Atos 1, 8. Aí mostra o propósito da igreja, do livro de Atos. Diz assim, o Senhor Jesus em Atos 1, 8, disse, Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Aí a agenda de Deus para a igreja do trabalho missionário. Vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia. Samaria, Samaria é um povo culturalmente misturado, sincretizado e discriminado. Vocês também precisam dar testemunhas de Samaria. e até os confins da terra. Antes, muita gente nas igrejas, quando ouve falar de missões, fala assim, Pastor, vamos primeiro evangelizar aqui, depois a gente pensa lá fora. Então entende esse texto sequencialmente. Primeiro você faz uma coisa, depois você faz outra coisa. Mas Jesus não falou de sequência. Não é sequencialmente, é simultaneamente. A igreja, ela tem que dar testemunho simultâneo. Tanto aqui, quanto lá. Ao mesmo tempo. A igreja tem que testemunhar em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Aí você fala, mas como que eu vou estar em dois lugares ao mesmo tempo? Eu só posso testemunhar onde eu estou. Mas a igreja em si, ela tem responsabilidade de enviar, de sustentar e de orar por aqueles que vão. É missão nossa, estar enviando, ajudando, apoiando, intercedendo, por aqueles que estão dando testemunho nos confins da terra. É missão da igreja sustentar missionários lá na Índia. É missão da igreja orar por missionários lá no Cazaquistão. É missão da igreja mandar oferta para o cara que está lá no Zarauetés, no Acre. É missão da igreja. É responsabilidade nossa de fazermos isso. Se a igreja não dá testemunho aqui e lá, não ora, não apoia, não contribui, ela está sendo negligente. Ela não está fazendo a missão para a qual ela foi criada. A igreja foi criada para levar o evangelho a todos os povos, a todos os povos, a todas as nações, a todas as etnias. A gente é missionário aqui e envia o missionário para lá e sustenta ele, materialmente e espiritualmente. A gente sustenta financeiramente, como Paulo estava pedindo o apoio da igreja de Roma para ir para a Espanha, eu preciso que vocês me ajudem. Como ele diz que a igreja de Tessalônica foi a primeira que ajudou ele financeiramente quando ele foi. Quer dizer, todo missionário que vai, ele precisa de um suporte, material e espiritual. De uma igreja que o sustenta. De uma igreja que ora por ele, que contribui com ele. Então a necessidade da igreja. E aí a necessidade nossa é que cada crente, ele precisa se converter. Outra conversão. Qual é a conversão que a gente precisa ter? A gente precisa se converter do cristão local para o cristão global. A gente precisa ter uma visão global do mundo. Como é que eu criei um conhecimento um pouco da geografia? Porque eu não lembro nada que eu estudei na escola. Eu não lembro nada. Eu aprendi geografia quando eu aprendi que eu tenho uma responsabilidade missionária. Eu tenho interesse pelo mundo porque eu tenho interesse na glória de Deus. Eu leio informações sobre outros países porque eu tenho uma perspectiva missionária. Então todo cristão, quando ele se converte, ele se converte a Cristo e a causa de Cristo. Qual é a causa de Cristo? É o mundo inteiro. E o cristão, ele tem que deixar de ser um avestruz que enfia a cabeça no buraco para colocar a cabeça para o mundo inteiro. A causa de Deus no mundo é o mundo. O propósito de Deus é alcançar o mundo inteiro. Então eu vou deixar de ser um cristão bitolado e abrir os meus olhos e olhar para o mundo. Porque Deus quer alcançar o mundo inteiro. e eu tenho que orar por todas as nações, principalmente aquelas mais fechadas ao evangelho. E eu tenho que me importar, me envolver e contribuir com quem está indo. Porque tem um ditado missionário que diz assim, se você não vai, envia. Jesus mandou ir. Se você não está indo, você está pecando. Então se você não vai, se envia alguém no seu lugar. Você deve ir. Se você não vai, manda um substituto. Graças a Deus tem os missionários que vão no nosso lugar. Senão você tinha que ir. E já que ele quer ir, vamos ajudá-lo. Vamos enviá-lo. Vamos sustentá-lo. Vamos cooperar com ele. Vamos orar com ele. Vamos interceder a Deus pela vida dele. Porque aí a gente muda essa causa local para a causa global. Global. Há pouco tempo atrás teve aqui em Botucatu dois pastores, um de Angola e outro de Moçambique. Da igreja presteriana lá. Eles estavam falando lá na Monte Sião, numa noite, lá no jantar. E na hora das perguntas, eu fiz algumas perguntas para eles. E depois um irmão veio falar assim, você já morou lá? Eu falei, eu nunca fui. Mas como é que você tem tanto conhecimento? Eu falei, é porque eu tenho um grande interesse pelos países africanos, pela igreja lá. Por isso que eu conheço. porque eu conheço alguns missionários que estão lá, porque eu tenho orado por eles. Por isso que eu conheço Angola e Moçambique. Por causa do interesse missionário. O interesse com a obra de Deus naquele lugar. Com a igreja de Deus naquele lugar. Então, todo crente, e esse é um propósito meu aqui nessa igreja, é converter a nossa igreja de uma igreja local para uma igreja global. É a gente encher as paredes do nosso templo de mapas, de missionários, de localizações do mundo. E a gente, todos os cultos, orar por eles. E cada crente saber onde fica, saber onde que é. Saber essas estatísticas que eu estou falando, você saber de qual. Agora eu aprendi. É aqueles países, quais são os países, aqueles países lá mais fechados. Quem é o missionário que está lá? Estamos orando por eles. E todo mês ele manda o seu relatório. E quando o relatório chegar, quando a revista missionária chegar, a gente não pega e joga fora. A carta a gente pega e joga fora. Mas a gente vai ler a carta, vai conhecer o missionário, vai interceder por ele, vai levantar oferta, todo culto, para mandar para os missionários. Para a gente se converter. Porque uma igreja que não investe na obra missionária, não serve para ser igreja. Uma igreja que não faz missões, não serve para ser igreja. Porque nós estamos aqui para levar a glória de Deus a todas as nações. A única coisa que impede a volta de Jesus, é o evangelho chegar a todas as nações. E ainda não chegou. Alguém falou assim, quando John Kennedy morreu, em meia hora, o mundo inteiro já tinha ouvido falar. Jesus morreu há dois mil anos atrás e tem um monte de povos que ainda não ouviu falar que Jesus morreu e ressuscitou. Então há uma negligência. Há uma negligência na igreja. Há uma falta de interesse das pessoas. Há falta de pastores que fazem isso. A gente pode sonhar no dia que a gente vai ter o orçamento da igreja, onde metade do dinheiro da igreja vai tudo para os missionários. Vai tudo para a obra missionária. E a gente dá com prazer e com alegria. E intercede por eles, fala que a igreja está sendo plantada lá no Cafundó. Louvado seja Deus. Lá no Uzbequistão. Porque lá tem gente amada por Deus. Lá tem gente que Jesus morreu por eles. Onde tem pessoas que não conhecem o evangelho, precisa da graça de Deus. Aí você vai para os países miseráveis, países oprimidos. Você vai no mundo muçulmano, onde as mulheres vivem oprimidas, sem voz, sem vez, sem ser gente, sem ter nada. E estão desesperadas por uma mensagem que lhes dê dignidade. lhes dê valor. Estão sofrendo debaixo dessa opressão, precisando do evangelho de Jesus Cristo. Então, essa revista aqui é a revista da nossa igreja, dos missionários. Essa daqui são dos missionários aqui no Brasil, que estão indo em algumas cidades, da junta de missões nacionais, e essa daqui, da junta de missões estrangeiras. Quando o Simon Tovei para o Brasil, em 1859, muita gente disse para ele, aqui nos Estados Unidos tem tanta coisa para ser feita, por que você vai para o Brasil? Tem tanta gente para ser alcançada aqui, por que você vai para o Brasil? Porque Deus me chamou para pregar o evangelho onde ainda não tem. Aqui no Brasil tinha chegado o Cali antes, alguns anos antes, da igreja congregacional. Era o único que tinha aqui. Aí veio o Simon. Se ele tivesse pensado dessa coisa, primeiro vamos evangelizar os Estados Unidos, quando todo mundo for evangelizado, aí a gente vai para lá. Você não teria a igreja presteriana. Porque a coisa não é sequencial, é simultâneo. Onde já tem igreja, já está evangelizado. Nessa cidade, já está evangelizado. A gente tem que evangelizar. Já tem o trabalho missionário, agora a gente tem que evangelizar as pessoas. alcançar as pessoas que estão perdidas. Mas a gente tem que ter essa visão global. Visão global. Onde o nome de Jesus não é conhecido. Onde não há a palavra de Deus traduzida. Quando o fundador da missão Wycliffe, é uma missão que trabalha com treinamento e capacitação de obreiros para traduzir a Bíblia, nas línguas originais. Para os povos não alcançados. Então, o fundador dessa missão, ele fundou a missão, criou essa missão, porque uma vez ele estava pregando para um grupo indígena, e ele usava um tradutor. E ele falava, olha, Deus ama vocês e tal. Aí o tradutor traduzia lá. Aí um dos indígenas falou para ele assim, se o seu Deus me ama tanto, manda ele aprender a falar a minha língua. Porque o evangelho, para alcançar uma pessoa, tem que falar a língua do coração, ou o idioma. Ele só entende se falar na língua do coração dele. Na língua do coração. Não vai entender com termos estrangeiros. Aí é quando ele ouviu isso, ele falou, eu preciso traduzir a palavra de Deus para o idioma dessas pessoas. E daí nasceu essa missão Wycliffe, que trabalha com essa tradução. No Brasil nós temos alguns missionários que têm ido para fora, outros que voltaram. O trabalho missionário mais recente da nossa igreja, que mais frutos deu, foi o trabalho do Ronaldo Lidoni, que eu já falei aqui. Saiu do Brasil novo, tinha um chamado para ir em Gana, para ir em Gana, mas ir para a selva. Para encontrar um povo. Que algumas pessoas já tinham tido contato com esse povo, mas ninguém sabia ao certo dizer onde ficava. Imagine um missionário chega aqui, mas ele não é conhecido, não era conhecido. Ele fala assim, ó Deus me chamou para pregar lá na selva, em Gana, que tem um povo lá, os concombas. Ninguém sabe ao certo onde eles moram. No meio da selva. Mas Deus me chamou para pregar lá. A igreja vai ouvir e fala, esse cara está doido. Ou então, como outro missionário amigo meu que foi para a África, que eu falei dele, um pastor antigo da igreja grande, falou, rapaz, ia ser bobo. Todo mundo quer pastor nessa igreja sua, e se larga tudo isso para ir para a África? Olha a visão de Jerico, olha a visão de pecado que pastores têm. Há pastores que rasgam as cartas dos missionários e jogam no lixo. Há pastores que não falam de missões na igreja, porque ele tem medo de dividir o salário dele com os missionários. Há pastores que não falam da obra missionária, mas a paixão de Deus é a obra missionária. O coração de Deus pulsa pela obra missionária. A igreja só existe pela missão. Se a igreja não faz missão, ela é um clube, ela é qualquer outra coisa, mas não é a obra de Deus. Nós estamos aqui para levar a glória de Deus a todas as nações. E o Ronaldo lhe deu para eu precisar ir para lá. E foi. Ele é a mulher. Aí eu contei para vocês aqui na pregação como ele contratou os guias e os guias chegaram no lugar e falou, não acha, não acha. Dois dias caminhando no meio do mato e não acha nada. E ele falou, então vamos ficar nessa cidade aqui. A mulher dele ficou lá, uma cidade desconhecida. Ele falou, eu vou andar mais um dia. Se eu não achar, eu volto. para pregar para um povo, um povo que não tinha contato com a civilização, não tinha a língua, mas ele tinha o chamado de Deus para ir para lá. E aí ele contou que foi andando, andando, e estava em período de chuva, lá chove mesmo, sem parar, e ele andava com água batendo o joelho. E aí ficou a noite, eu falei, o que eu faço? Se eu dormir na árvore, tem cobra. Vou dormir numa pedra, viu a pedra lá. E no meio de madrugada começou a chover. Aí ele falou, aí bateu dizendo, o que eu estou fazendo aqui? Minha mulher num lugar que não conhece ninguém, sozinha, eu aqui, no meio da selva africana, porque eu tive um chamado para pregar para um povo que ninguém nem sabe ao certo se existe ou não. Isso é loucura. Um rapaz jovem, já com conhecimento linguístico extraordinário que ele tem, que é o dom, e daí ele acordou e falou, vou andar mais um pouco. Aí quando ele andou, ele viu lá os pássaros, elas voando, quando ele chegou lá, ele viu a tribo. A tribo lá. Imagina você chegar no meio de uma tribo que não tem contato com um homem branco. Que eles às vezes costumam matar os inimigos e enfiar a lança assim na cabeça e sair levando as cabeças assim. Então foi chamado. Aí ele foi para ele, naquele lugar ali eu construí a minha casa e eu morei com eles. Ali nasceram os meus filhos. Ali ele pegou mais de 30 malárias. Ali os feitos ser envenenar a água dele. Ali ele teve tuberculose óssea. Ali ele teve ataque de abelha africana. Ali ele teve todo tipo de coisa. Mas ali naquele lugar ele pregou o evangelho de Jesus Cristo. E quando o feiticeiro Mebá se converteu ouviu o evangelho e entendeu que era Jesus Cristo depois que ele aprendeu a língua e falou a língua do coração deles o Mebá ficou dois dias dois dias pulando gritando e correndo na aldeia inteira. Jesus Cristo nos salvou Jesus Cristo nos libertou Jesus Cristo está vivo ele veio pregar dois dias o cara ficou em êxtase porque passou a vida inteira ele já tinha sacrificado o neto já tinha visto crianças sendo mortas por causa do medo dos espíritos. Mas quando o evangelho chegou o cara ficou maravilhado. E ali Deus começou a fazer milagres. Ali o Ronaldo de Toro encontrou nativos lá da tribo quando ele estava pregando o nativo vinha falar com ele falando inglês britânico endemoniado e ele expulsando demônios e Deus curando vidas e dali hoje há mais de onze igrejas plantadas mais de duas mil pessoas convertidas ele foi lá em 1994 ficou alguns anos as gaças voam das gaças que voavam ele foi lá e plantou isso é loucura mas o evangelho está plantado e agora aquele povo está evangelizando os outros povos lá já tem pastores e presbíteros e ele traduziu a bíblia para aquele povo foi quando ele foi levar a bíblia traduzida que ele sofreu um ataque de abelhas e ele tinha alergia ele falou vou morrer vou morrer e Deus salvou ele mais uma vez mas ele levou a bíblia lá e aquele povo está evangelizando os outros povos com mais facilidade do que uma pessoa de fora então o evangelho está alcançando aquelas pessoas lá porque alguém foi chamado porque igrejas aqui no Brasil sustentaram ele tem sustentado agora ele voltou para o Brasil qual é a missão dele no Brasil é coordenar esse projeto com as tribos indígenas de contactar as tribos enviar missionários evangelizar as tribos lá e traduzir a bíblia para a língua deles então aqui no Brasil é esse desafio e há outros ainda há muitos outros missionários e aí é o que acontece em muitos casos missionários que querem ir que tem o preparo teológico ministerial linguístico e às vezes falta igrejas para apoiá-los e sustentá-los falta igrejas para ajudá-los financeiramente aí é o que eu estou falando a igreja precisa se converter de um cristão local para um cristão global de uma igreja que pensa apenas aqui pensa de maneira geral e ver que a nossa missão é levar o evangelho a todas as nações foi isso que Jesus falou e na história aí o autor do livro diz assim olha depois da bíblia o que mais me edifica são as histórias dos missionários sua biografia dos missionários ele cita vários missionários que foram os que levaram o evangelho transcultural ultrapassou culturas para levar o evangelho e pregar a palavra de Deus e o que ele descobre nesses missionários é que eles fizeram isso com grande alegria sem achar que e muitos sofreram perderam filhos mulheres doenças coisas terríveis mas faziam isso alegremente prontamente com prazer de fazer a obra de Deus com essa alegria de ver vidas conhecendo Jesus porque quem conhece a Jesus qual é a maior alegria nossa se não salvar almas se não ver uma pessoa que estava nas trevas encontrar luz o que é que dura para sempre o que é que vai ficar para sempre é a vida eterna é a vida eterna quando o Simon estava nos Estados Unidos ele ouviu a mensagem desafiando para ser missionário ele escreveu no seu diário eu orei e eu concluí que o seguinte é melhor eu me dedicar àquilo que é eterno do que ficar pensando apenas no que é temporal o Simon disse por isso eu vou ser um missionário ele veio no Brasil e morreu cedo morreu com 34 anos o Simon morreu e morreu antes a esposa dele perdeu e a maioria desses missionários perderam 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 por causa do lugar inóspulo difícil mas pergunta para eles o autor diz pergunta para esses missionários se eles reclamam de alguma coisa ele cita por exemplo o George Zwemer que pregou para o mundo muçulmano perdeu duas filhinhas pequenas quase na mesma semana e ele diz no final da vida assim eu fiz tudo isso com muita alegria pelo meu Deus e eu repetiria repetiria tudo de novo jubilosamente jubilosamente eu daria a minha vida o Livingstone está na página 204 David Livingstone foi um grande missionário na África tem um termo dele aqui um texto dele que eu acho muito bonito ele diz o seguinte da minha parte nunca deixei de me rejubilar por Deus ter me indicado para tal posto as pessoas falam do sacrifício que fiz passando tanto tempo da minha vida na África é sacrifício que traz uma recompensa ricamente abençoada de atividade saudável consciência de estar fazendo o bem paz interior e uma grandiosa esperança de um destino glorioso depois rejeitemos essa palavra e esse conceito e esse pensamento digo com ênfase que não é sacrifício é antes um privilégio ansiedade doença sofrimento ou perigo de vez em quando com a ausência das conveniências e carinhos comuns dessa vida podem nos fazer parar e o espírito vacilar e a alma afundar mas que seja apenas por um momento tudo isso não é nada comparado com a glória que será revelada em nós e por nós jamais fiz um sacrifício Liveston que tinha era rico lá na Inglaterra deixou tudo e foi morar lá no meio da África foi jamais fiz um sacrifício jamais e eu fiz isso com grande alegria de servir o meu Deus da esperança da glória eterna fazer isso com grande alegria Hudson Taylor também para a China fez isso com grande gozo e regozinho Julian Carey o sapateiro inglês que largou tudo para ir para a Índia onde antes não tinha missionário nenhum ele foi sofreu 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 pergunta para ele o que ele deixou escrito no seu diário se ele lamentava com Deus e tem enfrentado tanta dificuldade fiz isso com grande alegria com grande alegria pelo meu Deus e lá na lápide dele está escrito aqui um verme verme pecador miserável aquilo que eu preguei descanso na tua graça e entrego-me aos teus braços carinhosos ele morreu assim coisa linda o Jim Elliot que virou um filme agora esse tempo atrás você poderia assistir esse filme acho que chama Terra Selvagem e em 1956 ele veio para o Equador pregar o evangelho ali na tribo e ele e os seus quatro amigos foram assassinados e o lema dele era o seguinte não é tolo quem entrega o que não pode reter para ganhar o que não pode perder quando as suas esposas souberam que eles foram assassinados o que elas fizeram? foram pregar isso é loucura não é não? seus nove filhos sem pais as quatro mulheres não eram solteiras os maridos foram assassinados pelos índios e elas foram pregar no lugar dele e o que aconteceu? tempos depois na mesma praia onde o Heliot foi assassinado na mesma praia o índio que matou ele foi batizado entregando a vida para Jesus isso é o evangelho de Jesus isso é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê e a obra missionária a causa de Cristo avança no mundo e há uma promessa de Deus que há poder nesse evangelho há promessa de Deus nisso daí e a gente tem que fazer para concluir eu quero ler um texto com vocês João 10,16 João 10,16 ainda tenho outras ovelhas não deste aprisco a mim me convém conduzi-las elas ouvirão a minha voz então haverá um rebanho e um pastor olha o que Jesus fala olha eu tenho outras ovelhas não aqui mas em outros lugares eu tenho ovelhas no Iraque eu tenho ovelhas na faixa de Gaza eu tenho ovelhas nos nos Araueteas eu tenho ovelhas nos Bequistão eu tenho ovelhas na Rússia eu tenho ovelhas no Irã eu tenho ovelhas na Arábia Saudita eu tenho ovelhas em outros lugares tem ovelhas em outros lugares a mim me convém eu vou atrás delas eu vou conduzi-las ao evangelho através da minha igreja através da minha igreja eu vou alcançar essas ovelhas ele diz e elas ouvirão a minha voz quando o evangelho chegar elas crerão isso aqui fala da eleição da eleição e para concluir só mais um texto Apocalipse 7 e 9 esse é o último texto que eu quero ler com vocês Apocalipse 7 e 9 depois destas coisas vi e eis grande multidão que ninguém podia numerar de todas as nações tribos povos e línguas em pé diante do trono e diante do cordeiro vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos diante do cordeiro de Deus tinha gente de onde? de todas as nações tribos povos e línguas há gente de Deus esperando o evangelho chegar em todas as tribos em todos os povos em todas as nações gente que quando o evangelho chegar eles crerão agora eles não crerão se ninguém não pregar porque tem gente que não entende a doutrina da eleição e do calvinismo verdadeiro que acha não se é eleito vai se salvar não ele só se salva pelos meios os meios é a pregação do evangelho se ninguém pregar ninguém vai crer se ninguém crer não vai ser salvo então tem gente no mundo inteiro eleito por Deus agora precisa de gente para ir pregar como pregarão se não forem enviados alguém precisa enviar esse povo quando William Carey falou eu vou descer lá mas alguém precisa segurar a corda como se fosse uma mina de ouro eu vou descer lá para alcançar as almas mas alguém precisa segurar a corda para eu descer lá e depois me puxar para o cara aí precisa de alguém para sustentar precisa de alguém para apoiar e quem faz isso é a igreja o maior movimento missionário da história foram os irmãos moráveis que evangelizaram não sei quantos povos e tudo igreja extremamente pobre eu já contei a história aqui mas os povos foram pregar 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 e eles por trás orando orando enviando enviando e sustentando sustentando é a obra missionária é a obra de Deus a gente precisa orar sustentar e contribuir tem um pastor amigo meu que ele dizia assim todo pastor ele tem que ser uma espécie de corretor do reino de Deus é claro porque você tem que ensinar para o povo o melhor investimento onde é que ele pode investir para ele ganhar mais recompensas e galardões eternos quer dizer ele ficar investindo apenas em coisas humanas o dinheiro dele agora o pastor tem que ensinar o membro da igreja e investir o dinheiro dele naqueles galardões eternos que permanecem para sempre porque quando chegar lá no céu eu espero encontrar sujeito lá da Índia porque eu já ajudei sustentar missionários na Índia sujeito lá nas tribos indígenas lá na África sujeito lá do Sudão eu espero encontrar gente crianças que que foram livres da inanição e da desnutrição porque não tinha água para beber não tinha cisterna e a visão mundial é uma missão que abre cisternas que dá água para os lugares pobres e já contribui com a visão mundial eu espero encontrar lá no céu pessoas que vão dizer eu estou no céu eu entrei na glória porque você contribuiu com o missionário que pregou o evangelho aqui para mim porque você sustentou o missionário que foi aqui lá na China que foi lá na Eritreia que foi lá na Somália que está uma desgraça Somália porque você apoiou aquele missionário que estava lá que me ajudou os órfãos de guerra em Angola que sustentou o orfanato da missionária que alimenta 200 crianças que levou sua igreja seu povo seu dinheiro me sustentou e eu conheci o evangelho eu vou entrar na eternidade na glória porque o seu dinheiro fez amigos aqui aquilo que Jesus falou na parábola do administrador infiel usem as riquezas injustas desse mundo para fazer amigos na glória eterna não perca o seu dinheiro não perca os seus bens invista naquilo que dura para sempre a eternidade amém o desafio nosso aqui nessa igreja é nós começarmos o ministério missionário que vai orar apoiar personalizar a obra missionária conhecer porque a igreja manda para a obra missionária está errado já falei para o conselho a gente não tem que mandar dinheiro para missões a gente manda dinheiro para o missionário específico para que a igreja conheça o missionário e ore pelo missionário a gente não tem que ficar dando oferta para missões a gente dá para os missionários específicos nos lugares específicos que a gente sabe e aqui tem as revistas missionárias se você quiser eu dou para você mas você vai ter que ler e orar está certo? se eu pegar para não ler e orar eu dou para você essa daqui para você ler orar essa missionária aqui e outros para você ler conhecer orar interceder e pôr dinheiro nessa obra pôr dinheiro porque o melhor uso do dinheiro é para pregar o evangelho para levar a missão de Deus àqueles que não conhecem amém